Fala pessoal, bom dia! Hoje, dia 10 de outubro, a gente vai falar sobre o evento novo que vai ter no Tibia a partir de hoje que é o Covil do Nimersat, que vai ser um evento onde a gente vai poder pegar um novo outfit, enfrentar um novo boss e vai ter também a chance de adquirir um item raro dele. A outfit que você ganha nesse novo evento vai ter um custo só que esse custo está influenciado no preço da Tibia Coin. Então, como eles querem resolver o problema da inflação da TC aí eles estão criando métodos para tentar chegar lá. E um dos métodos, dessa vez, eles acertaram. Foi até uma coisa que a gente comentou nos vídeos antigos aqui do canal, que a gente tinha falado que eles tinham que começar colocar alguma coisa dentro do jogo que faça você gastar seus Gold Coins lá e não outras coisas, né? Então, a Cipsoft, nesse sentido, percebeu isso e começou a criar coisas ali para acabar com a grana do jogo. Então, eles já vão fazer essa atualização de inverno aqui, que vai ter a parte 2 aí da Forja, né? Vai ter uma atualização da Forja, onde a gente vai ter a certeza de conseguir fazer o item tier com um preço de custo aí mais caro, né? Então, isso daí também já vai tirar grana dentro do jogo. E agora, esse evento aqui vai tirar bastante grana também, porque tem bastante charlover aí, tá, pessoal? Então, eu vou explicar para vocês certinho aí como que o evento vai funcionar e o que vai precisar ser feito. Mas antes, deixa aí o seu like, se inscreva no canal e ativa aí o sininho para receber sempre aí os vídeos novos quando eles forem lançados, tá? Então, a gente volta aí logo após os patrocinadores. Venham conhecer o maior OT da história, Rubinote. Com um sistema de múltiplos mundos, temos opções para todos os gostos. Para você que adora se aventurar em PvP, apresentamos o Mundo Bellum, um retro PvP com mais de mil online. E para os aventureiros de plantão, os charloveres não deixem de explorar o Mundo Elysian, non-PVP, com mais de 2.500 online. Já somos mais de 100 mil jogadores cadastrados. Com o Summer Update 2023 e sprites customizadas, o que está esperando? Venha jogar no melhor servidor da atualidade, Rubinote, o servidor mais completo. Tibia Blackjack, aposte seus coins e ganhe muitos dinheiros. Agora com um novo sistema de abrir caixas, tem que sua sorte e fature muitos Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão de pegar, incluindo sistema de Blackjack, roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sports Patch. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo CoinFlip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com Vamos lá então, galera. Bom, hoje foi lançado então o evento mundial aqui, que vai ocorrer uma vez a cada seis meses em todos os servidores. E vai ter uma chance ali de você conseguir um item único, que ninguém sabe ainda qual que é, mas que vai ser dropado do Boys Mundial. Vai ser um chefe ali mundial, estilo The Abomination lá, tá? E que vai ser essencial ali pra conseguir a roupa de Matador de Dragões. Essa roupa, ela vai se chamar Dragon Slayer e a gente vai conseguir ela através do NPC do Ciclope ali em Abdendriel, aquele que fica do lado do DP lá, tá? Que a gente entra na caverninha e tudo mais. Se vocês tiverem dúvida onde é, eu vou deixar um vídeo aqui na tela onde eu mostro esse NPC, tá? Então, galera, as condições aí pra você conseguir esse Outfit novo é a seguinte, ó. Você vai ter que ter matado pelo menos 5 mil Dragons e 5 mil Dragon Lords, que aí dá pra você ver através do seu bestiário. Aí vocês também vão precisar de três achievements, cara. Três achievements aí, que dois deles é conquistado ali através daquele evento do First Dragon, né? E o outro é lá em Port Hope. Depois, se vocês quiserem, eu faço um vídeo explicando sobre esse primeiro aqui, ó, que tá com o nome de Conquista Tesouro do Dragão. Daí dá pra mim fazer um vídeo aí se vocês pedirem, tá? Então, aparentemente, galera, a Sipsoft vai começar a dar importância pros achievements, coisa que a gente também já tinha falado aqui do canal, que, assim, cara, é bacana a achievements e tudo mais, mas até hoje não servia pra nada. E vai começar a servir pra alguma coisa. Por enquanto vai ser pra Outfits aqui, mas se futuramente os achievements servir pra alguma coisa, pro Char também, de dar algum benefício, com certeza vai deixar o jogo mais atraente, cara, porque tem bastante gente aí que gosta de ficar no topo do rank ali e tudo mais, né? E pelo menos pra mim, tudo no jogo tem que ter sentido, cara. Então, se você perder o tempo ali pra fazer achievement, tem que servir pra alguma coisa, não é, galera? Mas, enfim, além disso, você também vai precisar entregar uns itens aí pro Cyclops, que vai ser o item aí Sopro do Dragão, que cai ali do boss mundial que vai ter, 500 Green Dragon Scale, 100 Green Dragon Leathers, 500 Red Dragon Scales e 100 Red Dragon Leathers. Aí, galera, quando vocês cumprirem esses requisitos aqui, aí vocês vão poder comprar Outfit por 75kk, beleza? Aí, pra desbloquear o primeiro addon, você também vai ter que atender um requisito aí, pra poder comprar ele por 25kk. Aí o requisito vai ser de ter matado pelo menos aí, 6.250 Dragons e 6.250 DL. E, além disso, ainda vocês vão ter que entregar aqui um item novo que vai ter aí de um dragão albino, 25 Draconian Steals e 10.000 pontos do Tibiadrome, cara. Então, você tá vendo que a Sip, ela tá dando, assim, utilidade pra algumas coisas que antes eram inúteis, cara. E o bacana disso daqui, galera, é que tem muitos itens aí que, cara, virou inútil mesmo. Alguns aí servem só pra fazer o inúte, até vai lá, né? Mas tem uns aí, cara, como, por exemplo, aí, o Red Piece of Cloth, que não serve pra nada. Tem que colocar utilidade pra esse tipo de coisa aí. Ele serve ali pra fazer os addons e tudo mais ali, mas aí ele já tá caindo tanto das criaturas que ele fica sem ter um valor, entendeu? Então, tem que dar utilidade pra isso. Tem que fazer o cara ter um sentido de torrar esses itens aí. E aí, com isso, ele ganha valor, porque você queima eles dentro do jogo, ele vai ser valorizado, e aí o pessoal não vai ficar vendendo ele pro NPC em troca de gold, entendeu? Então, é um efeito cascata. Ao mesmo tempo ali que você deixa de ganhar gold vendendo pro NPC, ainda você vai queimar ele pra algo. Então, esses itens aqui, ó, certamente vão aumentar de preço bastante aí por conta desse addon, tá, galera? Principalmente, o Green Dragon Ladder, que já tava ali, pelo menos no meu server ali, já chegou a bater até 8k. Agora, com isso daqui, cara, certeza vai passar dos 15 aí, viu? Então, já começa a estocar aí quem tem, que vai valer a pena, viu? Vai dar pra ganhar uma boa grana. Aí, o segundo addon, pessoal, pra desbloquear o segundo addon, também vai ter uns requisitos aí, e também vai precisar pagar 25kk. Então, brincando aí, ó, a gente já viu que já vai ter que gastar 125kk aí, mais essas coisas aí, tá? Mais os requisitos e tudo mais aí. Além aí dos 25kk, você vai ter que ter matado aí, pelo menos, 7500 Dragons e 7500 DL. E ainda você vai ter que conseguir esse título aqui de matador de feras competente, quando você utilizar 320 mil pontos de task, tá? E, por fim, você ainda vai ter que entregar aqui 25 itens lá do item novo que vai ter do dragão albino aí, que vai ser o albino ladder, né, no caso, 25 deles. 10 Dragon Lord Trophy e 10 Dragon Trophy ainda. Então, galera, vai ser uma coisa bem puxada, tá? Vai ser uma coisa aí que vai sair caro e vai ter que ter empenho aí pra poder conseguir todos esses itens aí, conquistas e tudo mais. Então, eu achei bem bacana mesmo essa atitude da Sip aí. Eu espero realmente, cara, que eles coloquem... Nem que sejam essas outfits por enquanto, aquelas outfits de store lá, podia transferir tudo elas pra Goldcoin, cara. Se quiser, deixa pra comprar por TibiaCoin também, mas dá a opção de comprar por Goldcoin e fazer alguns critérios aí. Aí, com esses critérios atingidos, você ganharia algo a mais ali. Então, forçaria aí também a pessoa, mesmo que pago por TibiaCoin, forçaria ela a fazer aqui também. Eu acho que teria que ter esses requisitos se você quisesse o bônus, entendeu? Aí a Sip deixou uma nota aqui, ó, que é importante notar que essa versão disponível da roupa do Matador de Dragão só vai poder ser usada pelo personagem que desbloqueou ela. A versão do torneio que você pegava antes, ela vai permanecer especial. Então, apenas os jogadores ali que tiveram o traje através do torneio vão poder usar em todos os personagens da conta. Beleza, pessoal? Então, é isso. A gente está percebendo aí que a Sip está pegando firme nesse negócio de acabar com o Gold do jogo, né? Então, certamente vai vir mais coisas aí que vão torrar a grana do jogo. Então, para quem quiser fazer aí, vai sair bem caro, tá, galera? Mas, para quem gosta, vale a pena, tá? E quem precisar comprar aí os TibiaCoin para poder vender e transformar em Gold aí, porque vai precisar torrar Gold, né? Então, já sabe, né? Compra lá do Moedas lá, nosso parceiro oficial. Compra lá que é rapidão, já cai, faz um Pix lá, já cai no site. Aí do site tem um vídeo aí que explica certinho. Vou deixar aí na tela para vocês, tá, de como usar o site. E aí vamos esperar para ver. Conforme a gente vai jogando, a gente vai vendo os personagens aí que vão fazendo, a gente vai cruzando eles ali no Tibia, né? Certamente aí vai ter bastante gente que vai fazer. Então, estamos juntos sempre aí, galera. Um bom dia para vocês aí. E logo, logo é feriadão, né? Então, a gente já aproveitou essa Double Loot aí para caramba. Eu, pelo menos, fiz aí uns 15kk, mais ou menos. Não joguei muito, mas, pô, se for parar para ver, uma metinha básica ali de 5kk por dia, deu para... Deu para o gasto, né? Estou em busca aí do meu set Spirit. Falta só a Spirit Thorn Armor. Já tenho a grana dela, mas, eu estou tentando pegar ela num preço bacana aí. Eu estou achando muito caro, então, estou esperando dar uma baixada. Estou vendo em outros servidores aí para trazer para o meu. E logo mais, eu estou com ela aí também. Então, agradeço vocês todos aí por ter assistido até aqui. Deixe o seu like, tá? Para ajudar. E até o próximo vídeo aí, galera. Até mais!